Música 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 E-re-mano-catu-re-a-mu-tar-catu-hau A-mano-re-re-cor-hau-pu-pé-i-re-ur-a-mu-tar-catu-i-re Uru-a-mu-tar-tuba-t-iche-i-re-te-tuba-tuba-e-r-ah-sêm-jar-ne-we-te-go-u-anu-i-hau-ru-pi-i-re-a-ra-putari-h-es-lar-putari-ni-a-mu-tar-catu-hau Uro a mudar, Tupã Timeter, Tupã A senhar, neve, tecoa no enrauro E rearra, putar, e rezar, putar Nem mudar, caturau Uro a mudar, Tupã Timeter, Tupã A senhar, neve, tecoa no enrauro E rearra, putar, e rezar, putar Nem mudar, caturau Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Vivo em teu altar Porque eu só quero te adorar Te adorar, Senhor Te exaltar, Senhor Te louvar Em meio à multidão Eu vou te buscar Pois meu desejo é te adorar Te adorar, Senhor Te exaltar, Senhor Te louvar Em meio à multidão Eu vou te buscar Pois meu desejo é te adorar Pois meu desejo é te adorar Em teu altar Porque eu só quero te adorar Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor Pois meu desejo é Te adorar Te adorar, Senhor Te exaltar, Senhor Te louvar Em meio à multidão Eu vou Te buscar Pois meu desejo é Te adorar Te adorar, Senhor Te exaltar, Senhor Te louvar Em meio à multidão Eu vou Te buscar Pois meu desejo é Te adorar Eu vou Te adorar